Tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja correndo tudo bem. Os meus vídeos, eu gosto de criar uns temas interessantes que é para surgir a curiosidade de vocês e abrir o vídeo. É claro que eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser criativo, sem ser mentiroso. Eu não vou, por exemplo, eu vou falar hoje para vocês sobre expectativa, não vou falar de outro assunto. Você clica no vídeo com a expectativa de ver o assunto que está no vídeo. É claro que eu tenho que ser inteligente e criativo para fazer com que você clique no vídeo. Por que eu digo isso? Porque alguns vídeos meus que têm temas mais polêmicos, como por exemplo, Minha Vida é Medíocre, muita gente vai lá e escreve Ah, volta para o teu país, se você não gosta daqui, volta para o teu país. Eu ignoro, eu não me importo. Estou explicando que se vocês estão chegando agora nesse vídeo, duas coisas importantes. Ouça o vídeo todo, depois tire as suas relações e faça um comentário. E se tiver dúvida, veja mais vídeos meus antes de falar e escrever qualquer besteira. Tá bom? Vamos lá. Expectativa. Expectativa. Eu acho uma coisa importante falarmos disso, porque eu sinto nos comentários, como é natural, eu também já passei por isso, expectativas. Todos nós temos as nossas expectativas sobre a vida, sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida. E principalmente se você vai sair de um país para o outro, é natural que isso aconteça. Tá bom? Então, vamos começar. Antes de falar a minha experiência, o que aconteceu comigo, o que eu penso sobre isso, vamos ver aqui o significado de expectativa. Tá aqui o significado. Tá bom? Eu vou resumir. É grande. Expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo, óbvio, ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Essa parte tranquila. O que eu achei aqui interessante. O sentimento da expectativa só pode existir na ausência da realidade. Interessante isso. Ou seja, quando o objeto que motiva a expectativa ainda não se tornou viável ou real. Sendo apenas uma condição presente no desejo de posse do indivíduo. Então, o que isso quer dizer? Por que eu estou frisando bem isso? Então, é o seguinte, pessoal. Aqui diz, na ausência da realidade, ainda não se tornou viável ou real. Muito bem. Deixa eu falar um pouco da minha experiência, o que aconteceu comigo em relação ao que eu pensava de Portugal, o que aconteceu e por que eu vou dar uma dica legal para vocês. Então, é o seguinte. Eu, quando vim para Portugal a primeira vez, foi um convite de última hora. Eu era muito novo. André, quer ir lá fazer umas aulas de dança em Portugal? Eu nem pensava em Portugal. Era um país que, sinceramente, não tem nada a ver com aquela discussão do ouro. Nada a ver. Eu nem pensava em Portugal. Não tinha um conceito negativo nem positivo. Nem pensava em Portugal. Por isso, eu não tinha grandes expectativas. Quando a pessoa me convidou para vir aqui dar uma aula de dança, ok, legal. Vamos lá. Pô, uma experiência fantástica. Vamos embora. Vim, conheci, fiquei quatro meses no Porto. Foi muito legal. Adoro o Porto. Adoro as pessoas do Porto. Até hoje tenho um grande carinho. Tenho amigos lá. E foi muito interessante. Isso foi em 2001. Eu voltei para o Brasil. Era para ficar 15 dias, pessoal. Fiquei quatro meses. Então, eu voltei para o Brasil. Fiquei lá mais três anos. Quem acompanha o meu canal sabe um pouquinho da minha história. Vou só repetir rapidamente. E em 2004, vim para Portugal de vez com a ideia não de ficar em Portugal para sempre, mas viajar pela Europa, etc e tal. A vida muda e as minhas ideias também mudaram. Agora tenho um filho, enfim. Então, por que eu estou contando isso? Porque houve um fator importante nessa passagem toda que eu contei para vocês que ajudou com que eu não criasse muita expectativa sobre o país e provavelmente não chegasse aqui e tivesse um lado muito negativo da minha expectativa. Porque imagina, você está aí, onde você está no Brasil, Venezuela, não sei onde é que você está, certo? E aí você pensa, pô, Portugal, vi uns vídeos, é legal, as ruas são bonitas, é não sei o que, tal, o salário, não sei o que. Chega aqui, pode não acontecer como você viu, como você ouviu, como você leu. E aí a sua expectativa, a realidade torna-se negativa, né? Então, por que que para mim, a minha chegada a Lisboa não foi tão negativa? Aliás, não foi negativo porque eu já conhecia a realidade do Porto, né? Dei sorte porque fui sem expectativa ao Porto, como contei para vocês. Então, quando eu cheguei a Lisboa, eu já sabia um pouco do país, da cidade, sabia o que podia contar das pessoas, vi que não é como as pessoas dizem, do preconceito, que você é brasileiro, vai limpar sanita, vai limpar não sei o que. Não, há um respeito. Mesmo em 2001, já reparei que havia um respeito entre as pessoas. Fui respeitado como profissional. Quando fui dar as aulas, cheguei a dar aulas em dois ginásios lá no Porto. Então, quando eu cheguei a Lisboa, a expectativa não foi assim tão grande. Por quê? Porque eu já conhecia um pouco da sociedade e que eu já conhecia um pouco de Portugal. Então, por isso que nos meus vídeos, eu repito muitas vezes, pessoal, quem tiver possibilidade, antes de tomar decisões grandes na vida, que é pegar, vender tudo, queimar tudo e vir para Portugal, venha, Portugal, Espanha, para onde você vai, sei lá, para a Europa, venha primeiro, olha com seus olhos, né? Se possível, fica um mês. Se você pensa em viver aqui, o ideal é pelo menos você ficar um mês. Porque tempo de turista, você vai ver coisas de turista. Você não vai sentir as pessoas, você não vai sentir a cidade, você não vai sentir nada. Dez dias você não sente nada, entendeu? Até você chegar e se encontrar na cidade, já foi dois, três dias. Então, o que eu recomendo é, se você tiver possibilidade de tempo e financeira, fica, fica aqui três semanas ou um mês, dez dias pode ser, mas o melhor seria três semanas ao mês. E aí você vai se localizar no país, você vai tirar ideias daqui, se você gosta ou se você não gosta. Então, quando você voltar para o seu país e organizar as coisas para ir embora de vez, essa expectativa já não vai ser assim, tão mal ou tão, entendeu? Ou seja, você já não tem tanta expectativa, você já sabe o que pode contar. É óbvio que você pode contar com um salário de 1.500 euros, chegar aqui e te oferecer 800, 900 ou 1.000, mas aí é uma coisa que você vai ajustar, que você vai negociar, é diferente, entendeu? Agora, imagina, você não conhece nada de Portugal, só ouve falar em vídeo, só ouve falar e vê em foto e chega aqui e é completamente aquilo que você, é o contrário do que você esperava, tá bom? Então, isso pode ser bastante frustrante e é muito fácil de você evitar isso, que é vindo para cá e conhecer a cidade como turista. Eu digo uma coisa para vocês, pessoal, há algumas cidades no mundo que nós não devemos morrer sem ver, por exemplo, eu até digo que para os portugueses, para os espanhóis, eu falo muito do Brasil e falo muito de São Paulo e acho mesmo, por mais que São Paulo tenha a sua violência, tenha os seus problemas, há umas quantas cidades no Brasil que ninguém deve morrer sem ver, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades no Brasil, como Nova Iorque, como, sei lá, há vários lugares, como Tóquio, como Sidney, ou seja, há uma quantidade de cidades no mundo que eu considero que nós deveríamos, antes de morrer, conhecer. E eu vou fazer esse exercício, tenho tentado. E eu acho mesmo, acredito que Lisboa é uma dessas. Mesmo que você não venha viver aqui, está me ouvindo agora esse vídeo e você quer conhecer aqui Portugal, venha Lisboa, venha Braga, venha Viseu, Portugal é muito legal. Certo, pessoal? Olha, se você curtiu o vídeo, põe o seu gosto, partilha, tá? E mais importante, comenta o que é que você acha sobre expectativa. Você tem expectativas de viver aqui na Europa? Quais são as suas expectativas? E você acha que eu estou correto? Que uma forma de você diminuir o lado negativo da expectativa seria você conhecer o lugar para onde você vai? Lembrando que, como diz aqui, a expectativa tem a ver com o lado irreal, com aquilo que você não conhece. Então, mais vale você conhecer antes de tomar duas decisões profundas na sua vida. Como eu vejo no canal, o pessoal se quer ver, vou vender tudo e vou para não ser aonde. Gente, isso é muito radical, isso é muito perigoso e eu não recomendo que você faça. Tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado e vamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!